Música A empresa júnior de economia e administração da Exalc, a IGEA, calculou o preço médio da cesta básica de Piracicaba e região para o primeiro semestre de 2017, que apresentou queda acumulada em 0,19. Nós estamos aqui com a Karen da IGEA, que vai estar nos explicando um pouco mais o que motivou essa queda. Karen, eu gostaria de saber quais foram as categorias que influenciaram nessa queda e por quê? Bom, dentre as categorias pesquisadas, a categoria alimentos teve uma queda de 1,07%, a categoria de higiene teve um aumento de 6,87%, com destaque para a valorização do desodorante e a categoria limpeza doméstica teve um aumento de 1,40%, com destaque para o cebola em barra. E entre os alimentos, quais foram que influenciaram nesse primeiro semestre de 2017 e por que eles influenciaram também a essa queda? Foi o feijão, a batata, a cebola e o alho. O feijão teve uma queda de 17,26%. Devido aos preços elevados de 2016, houve um aumento da área plantada para a primeira safra. Além disso, no Paraná houve a proibição da soja safrinha, que é a plantação de soja em sucessão da soja, o que contribuiu para o aumento da área plantada para o feijão de segunda safra. A batata teve um aumento de 42,54% e foi por conta de dois fatores. O adiantamento da coleta em algumas regiões do país, como Triângulo Mineiro, Guarapuava e Água Doce e as chuvas que atingiram as principais áreas produtoras do país. Esses dois fatores em conjunto levaram à diminuição do volume no mercado, o que aumentou os preços. A cebola teve um aumento de 22,06%. Esse aumento foi causado pela redução do volume ofertado no mercado interno, por conta da quebra da safra da cebola, que foi causada pela piora da qualidade do bulbo por conta das altas temperaturas que prejudicaram as lavouras. O alho teve um aumento de 12,78%. O Brasil ainda não é o suficiente na produção de alho, o que faz com que ele importe tanto da Argentina como da China. No início de 2017, as importações diminuíram em relação à quantidade, mas aumentaram em termos de valor, tanto do alho chinês quanto para o argentino, o que causou o aumento do preço até o consumidor final, além de estarmos no período de entre safra do alho. O nosso poder de compra diminuiu, os ajustes salariais não estão existindo e o poder de compra nosso diminuiu, porque os preços dos produtos só têm aumentado. Então a gente sempre busca promoção, mas tem subido sim. Independente se você for fiel a alguma marca, você ainda vai preferir a promoção e pagar o mais barato? Às vezes a gente tem que avaliar o custo e benefício. Normalmente eu peso isso, custo e benefício. Se o produto for de qualidade e a diferença de preço for pequena, eu opto pelo produto de melhor qualidade, mas nem sempre dá certo isso não. E a tendência para os próximos meses é aumentar ou cair? O preço, eu sou pessimista, eu não tenho esperança não para que melhore. Nesse semestre, primeiro semestre de 2017, você notou um aumento no preço dos produtos, alimentos? Sim, tudo, tudo aumentou. E qual que é a solução para nós consumidores para estar comprando os produtos mais baratos, como que você faz suas compras? Pesquisa, pesquisa de preço sempre. Você pesquisa outros mercados, como que você faz suas compras? Você analisa antes, escolhe produto de preferência? A gente pesquisa em outros mercados, mas pela comodidade de ser perto, a gente acaba pagando preço. Você notou algum produto que nesse último mês, nesse semestre, o preço aumentou muito ou diminuiu muito? Eu acho que o pó de café. É, assim, porque o brasileiro não vive sem o café, né? Eu acho que o café deu uma aumentada, sim. Quando você vai fazer as compras, você procura algum supermercado, pesquisa antes para estar fazendo, ou você vai pelo produto que você mais gosta, mesmo independente do preço? Por exemplo, aqui em Piracicaba depende do produto, que nem fruta, verdura, essas coisas eu costumo no sacolão, entendeu? Agora, carne, essas coisas eu gosto de comprar aqui no Delta, que normalmente é mais barato também e a qualidade eu gosto, pelo menos, né? Este foi mais um Painel Econômico. Mês que vem estaremos de volta com o preço médio da cesta básica de Piracicaba e região. Até lá! Tchau, 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 tchau.